Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, vizinhas! E hoje eu vim apresentar pra vocês o meu novo amigo aqui na limpeza de casa, que é o robô aspirador VAP Robot W100. Tem me ajudado aqui na limpeza diária, né, desde dezembro, então tava usando, experimentando. E hoje eu vim relatar minha experiência pra vocês, tá? Vou falar se ele limpa bem, se ele limpa os cantinhos, as maiores dúvidas que as vizinhas me perguntam. Então fica comigo aí até o final do vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa o seu like pra você não esquecer. Segue a gente também lá no Instagram, arrobovizinha013, lá tem um destaque só sobre o robô e muito mais dicas que a gente dá por lá, tá bom? Esse daqui é o robô VAP Robot W100. Ele tem 27,5 cm de diâmetro e tem 7,5 cm de altura. Aqui nessa parte superior dele é o painel onde tem as luzes indicativas, se ele tá funcionando, se ele tá carregando ou se ele está descarregado. E aqui nessa tampinha é onde você encaixa o carregador. Ele é um carregador com um cabo simples, né, que vai na tomada como se fosse um celular. Nessa tampinha é onde fica o reservatório do aspirador. Então basta você retirar, né, tira essa tampinha de cima. Embaixo dela tem o filtro EPA, que é essa parte branquinha. E você tirando o filtro fica o reservatório. Essa parte aqui da frente dele, que é um pouco móvel, é um amortecedor. Ele vai batendo nos lugares, né, e vai se redirecionando. Aqui na parte de trás ele tem essas duas rodas grandes. Tem a roda central, que é menorzinha. E essa partezinha no meio é o bocal de sucção, por onde ele aspira todo o pó. Ele vem também com duas escovinhas removíveis. Elas são giratórias e vão direcionando a sujeira pro bocal de sucção. Depois de usar o limpo, tiro o cabelinho que fica enroscado nelas e devolvo pro lugar. Nessa parte aqui de baixo tem esses dois quadradinhos, que é onde você encaixa o mope. É como se fosse um velcro. Eu achei ele um pouco ruim, sabe? Às vezes ele dá uma soltada, mas aí você lava ele, põe o limpador que você quer pro chão e faz a utilização, né? Essas duas partes aqui laterais que vocês estão vendo e uma frontal são sensores. Esses sensores são sensores de altura, né? Pra ele não cair aí conforme você tem a escada, degrau na sua casa. E aí você regula ele de acordo com a cor do seu piso, assim como vem escrito no manual. Gente, esse vídeo foi baseado nas dúvidas mais frequentes que eu recebo do robô aspirador. Inclusive deixei um post lá no feed, o pessoal deixou algumas dúvidas. Também tinha caixinha de perguntas, então vou me basear aí mais ou menos nisso, tá? A versão desse robô é uma versão mais de entrada. A VAP já é conhecida aí, né? Por ter aquelas lavadoras de alta pressão e tal. E mesmo nessa função robô aspirador, ela tem também outro robô que já tem outras características. Eu falo que ele é uma versão mais de entrada porque ele não tem tantos recursos quanto alguns que tem aí no mercado, tá? Então, por exemplo, ele não faz o mapeamento do ambiente, não volta pra carregar na base. Vocês vão entender essas diferenças ao longo do vídeo. Esse modelo de robô, ele vem com três programações. Essas programações são totalmente automáticas. Quando eu digo automáticas, é que a gente não consegue alterá-las entre si. Existe a programação aleatória, em que o robô vai pro meio da casa, vai pra um canto, vai pro outro. Existe a programação espiral, que ele vai girando. E existe a programação cantos, que ele vai limpando todos os cantinhos da casa. Mas, como eu falei, a gente não tem controle sobre isso, tá? É totalmente de forma aleatória ele quem decide. A única coisa que a gente faz com esse modelo de robô, gente, é ligar e desligar. Então, não tem como você programar pra ele aspirar em tal lugar, pra por tanto tempo, nada disso, tá? A gente liga, ele vai aspirar onde estiver, por quanto tempo ficar ligado. Se você não desligar, ele vai permanecer desligado até acabar a bateria. Por falar em bateria, a bateria dele dura de uma hora e meia a uma hora e quarenta minutos. E o tempo de carregamento dela é um pouco longo. Então, tem que ter paciência. E se você quiser, ah, vou aspirar agora, ele tá descarregado, vou colocar pra carregar um pouquinho. Não dá. Ela demora, em média, quatro a cinco horas pra ter uma carga completa. E não é legal você carregar um pouquinho e usar. Você tem que fazer uma carga completa e depois, né, deixar ele descarregar completamente. E aí, o pessoal pergunta se esse tempo de bateria é o suficiente pra limpar a casa toda. O meu apartamento, ele tem quarenta e oito metros quadrados, gente. São dois quartos, sala, cozinha, corredor. É pequena a minha cozinha, o banheiro é pequeno, enfim, é um apartamento pequeno. Não tem muitas coisas no chão, né, os móveis são planejados, então é tudo suspenso. Eu não tenho muitos móveis. Pra que pra casa, foi suficiente, sim, esse tempo. Então, eu deixo ele aproximadamente dez minutos nos quartos, cinco minutos no banheiro, que é uma hora pequenininha, aqui no hall, na sala, quinze a vinte minutos e na cozinha, uns dez minutos. Aliás, essa foi a maneira que eu encontrei dele exercer de forma mais eficiente a função dele. Por que que eu falo isso? Porque se você deixar ele no quarto, deixar a porta aberta pra ele ir pra qualquer lugar, não vai rolar, essa limpeza não vai ficar legal, porque ele não tem o mapeamento do ambiente. Como eu falei, ele é um robô mais simples, então ele não sabe onde tá a sujeira, ele não tem dimensão do espaço que ele tá. Ele simplesmente vai na programação automática dele, se baseando com os cantos, ele tem ali, a partir da frente, um amortecedor, e embaixo desse amortecedor tem um sensor, né? Ele tem os sensores. Então, ele bate, ele não vai ficar batendo sempre no mesmo lugar, ele vai se direcionando pra outros ambientes. Só que se você deixar ele assim à vontade na casa, a gente não vai dar certo essa limpeza, tá? Essa foi a maneira melhor que eu encontrei de utilizar ele, sem pôr ambientes e deixando ele trancado, né? Delimitando os espaços. E aí, depois que ele aspira todos os ambientes aí, de acordo com esse tempo médio em cada cômodo que eu falei pra vocês, ainda sobra um tempo de bateria. Isso leva em média, mais ou menos, uma hora, uma hora e dez minutos pra ele aspirar toda a casa. Vocês viram que ele tem a função MOP, né? Eu não utilizo todas as vezes, vizinhas. Nem é a minha prioridade. Eu gosto de eu mesma aí passar o MOP. É uma, eu não acho que a função MOP dele seja tão eficiente, porque eu acho que ele não tem a aderência que a gente tem, sabe? De passar o pano no chão, aquela firmeza, aquela força. Então, não fica perfeito. Tipo assim, passa muito superficial, eu acho, o MOP dele. Quando você vê ele passando, você vê o rastro do MOP, você vê algo assim, bem superficial, sabe? Então, acredito que essa limpeza não seja muito eficiente. Não tem uma função específica pro MOP, tá? Você pode aspirar, varrer e passar o MOP ao mesmo tempo. Porque é tudo uma coisa só. É só você ligar o botão e ele vai sair aspirando. Você coloca o MOP no velcro embaixo dele e ele vai sair passando o MOP na casa. Tevizem que perguntou sobre o fato dele ser redondo, se atrapalha ele de aspirar os cantinhos. Na verdade, ele não vai aspirar o cantinho. A vassoura dele, aquelas vassourinhas laterais, sabe? Elas têm uma área boa de abrangência. Então, elas vão tirar a sujeira, né? Maior. Mas, de repente, aquele pó lá no cantinho vai passar. Não fica, tipo, super perfeito. O fato dele ser redondo também, eu vou deixar as dimensões deles aqui, mas ele tem 27,5 cm. Ele não vai entrar em alguns lugares. Então, por exemplo, a privada. Lá no cantinho da privada, se eu for com a minha vassoura elétrica, eu consigo, né? Virar ela e ela aspirar aquele cantinho. Então, ele, claro, não vai entrar. E aí perguntam, ah, ele entra em todo lugar, embaixo da cama box. Sim, ele vai entrar, dependendo da altura, né? Da sua cama, ele vai entrar embaixo da sua cama box. Da minha, ele entrou, porém, ele não saiu. Porque o que acontece? O meio da minha cama box está abaulado. Então, ele enganchou e empacou naquele canto. Se ele empaca em algum lugar, ele não desliga, tá? Então, é bom você estar sempre observando, né? O comportamento dele. Se eu vi que ele empacou, eu vou lá e tiro de onde ele empacou. Porque, senão, ele vai lá ficar gastando energia, né? É enroscado em um canto. Ele não vai desligar, tá? Ele só desliga, como eu falei, se você apertar o botão ou se acabar a bateria. Outra situação que ele desliga é se, por exemplo, ah, eu estou aqui aspirando o quarto e terminei o quarto. Eu não desligo ele para colocar lá no outro quarto. Eu pego ele. Quando eu retiro ele do chão, ele para de funcionar. Isso é normal. Quando eu coloco ele no chão novamente, ele torna a funcionar. Então, essas questões do canto é bem relativo. Se tiver alguma sujeira, assim, maior, né? A vassourinha vai pegar. Mas ele não vai aspirar aquele cantinho específico. Tenho que confessar para vocês que, às vezes, eu estou passando. Ah, eu estou na cozinha, passei ali pela sala, vi um cantinho que ele ainda não aspirou, vou lá e dou aquele empurrãozinho. Não que ele não vá passar por lá. Mas, de repente, ele vai no tempo dele. Então, para garantir que ele realmente vai passar e eu vi que ele ainda não passou, eu vou lá e coloco em alguma sujeira maior que eu tenha visto. Agora, eu vou deixar vocês com as imagens aceleradas do comportamento dele mesmo, aspirando a sala. Eu coloquei ele para aspirar só a sala. Depois eu mostro para vocês aí como é que ele se comportou naquele lugar. E outra coisa legal de se falar também é que ele tem os sensores de degrau. Então, se você tem uma casa com escada, você consegue regular isso. Fica embaixo dele de acordo com a cor do seu piso. Isso o manual explica bem direitinho como é que você deve fazer. Mas eu também fiz o teste para vocês, mesmo sem ter degrau em casa, em cima da mesa, para vocês terem uma ideia se ele segura a onda ou se ele vai de degrau abaixo. Ah, gente, outra coisa que o pessoal pergunta muito é se ele aspira tapete. O fabricante recomenda que seja tapete de pelo curto, tá? Porque aí ele vai conseguir subir, né? Vencer o obstáculo de subir o tapete. Porém, a força de sucção dele não é uma força de sucção como de um aspirador comum. Então, acredito que ele não vai tirar o pó profundo daquele tapete. E se for um tapete certo das longas, ele não é indicado. Até mesmo porque você pode prejudicar as escovinhas dele. Aliás, é recomendável que se ele for subir, mesmo que seja um tapete pelo curto, você tirar as escovas para ela não ficar enroscando. A mesma coisa acontece com tapete de porta, tapete de pia, sabe? Se você tem esses tapetes, é bom sacudir e tirar. Porque a escova dele pode também enroscar, né? E estar danificando as cedas da escova, acabar elas espanando. E claro, quem tem pet também super se importa, né? Para saber se ele é eficiente. O único pet que eu tenho em casa, gente, aqui na minha casa, é o Theo, que é o meu periquito. Na época de muda de penas, caíram muitas peninhas dele. Ele recolheu tudo, sem problema nenhum. Mas eu não tenho um gato, um cachorro aqui para testar. Aliás, se vocês quiserem, eu faço esse teste e mostro para vocês como é o comportamento dele. Tem a Lily na casa da minha mãe, né? Ela solta alguns pelinhos. Porém, eu já vi resenha dele que ele recolhe super bem o pelo dos contos. Tchau! 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 Tchau tchau! Só na sala, pessoal. Veja só! Tchau! 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 Cai muito bagacinho. Ele pega muito bem essa poeira aqui, ó, bem fininha, sabe? Limpo bem, né? Daí agora eu vou fechar e vou colocar ele nos outros ambientes pra fazer a limpeza aí completa da casa, pra vocês verem como que fica esse reservatório. E aí, depois de aspirar mais ou menos uma hora a casa toda, vou mostrar pra vocês como que ficou, mas começando aqui pela escovinha, ó. O cabelo fica todo enroscado nela, ó. Olha só como é que fica. E aí pra, ó, até nessa parte aqui do pino, deixei uma sacolinha aqui pra tirar e mostrar pra vocês já como eu faço essa limpeza, ó. Eu abaixo as cerdas e vou tirando aos poucos. É normal que a cerda, ao longo do tempo, fique meio desgranhada. De várias pessoas ficaram também. Isso é um pouco chato, mas é porque o cabelo se enrosca e uma parte ele aspira. Todo final de limpeza eu limpo as cerdas. Eu vi a dica de que com o tempo, como ela vai ficando mais afastadinha, se você lavar com água morna, ela tende a dar uma renovada. E aí agora, vou mostrar aqui a partinha do reservatório pra vocês. Foi assim que ficou o reservatório. Aquela primeira parte eu mostrei pra vocês, tinha acabado a sala, né? Mas ele pega muito bem essa poeira bem fininha, sabe, ó? E tem alguns cabelos por aqui também. Então, na minha opinião, ele capta muito bem sim a sujeira. E a casa nem... mesmo quando parece que não tá tão suja, sabe? Você, ah, limpei ontem a casa, passei ele hoje, ele recolhe muito essa poeira fininha. Eu tenho a impressão que nesse âmbito ele recolhe até melhor um pouco do que a vassoura elétrica. E aí, o que vocês acharam do resultado aí dessa aspiração que o nosso robô fez? Vocês gostaram? Eu acho que ele limpa muito bem sim aquela poeira bem fininha. Até migalhas, né, de pães, de coisas que caem da mesa às vezes, as sementinhas do hotel. Pra mim, gente, ele limpa super bem. Você não sente aquela poeirinha no chão, sabe? Quando você aspira, já tá sentindo aquela poeira no pé. Você não sente. Fica super limpinho mesmo. E com certeza a dúvida de vocês é, ah, vizinha, mas você acha que vale a pena ter um robô aspirador? Eu super acho. Ele tá super aprovado. Tem robô, gente, nessa mesma linha do meu, que tem até um valor mais em conta. Inclusive, se você tem um robô aspirador aí na sua casa, seja de outro modelo, mais barato, mais caro, deixa aqui também, porque é muito importante, né, a gente fazer essa troca pra quem tá pesquisando comprar um aparelho como esse. Mas pra o que ele se propõe fazer, pro tamanho da minha casa, eu tô super satisfeita. Agora, se eu tivesse uma casa maior, ou com muito espaço livre, que demandasse um pouco mais de tempo em cada ambiente, eu acho que a bateria dele, né, dura pouco tempo, talvez não desse pra aspirar a casa toda. Na minha opinião, ele não daria conta de um ambiente muito grande. Aí, eu acho que o importante é você ver um robô que faça um mapeamento, que veja onde tá a sujeira, que não gaste muita energia, onde ele acha que tem que gastar, sabe? Que é um robô um pouco mais inteligente. Esse meu dá super tranquilo, porque aqui em casa é pequeno, e eu acredito que, tipo, o tempo que ele, às vezes, existe em um cantinho, não vai fazer muita diferença aí no final. Mas numa casa maior, pode ser que esse modelo deixe a desejar, não passando em alguns lugares, pelo fato dele não ter esse controle aí do tempo versus espaço, né? Mas se você, assim como eu, tem um apartamento pequeno, vai usar ele só pra manutenção da casa, porque é importante deixar isso claro aqui. Ele não é um robô que vai fazer faxina, gente. A faxina, eu deixo por conta da minha vassoura elétrica. Eu passo a vassoura uma vez por semana, e passo ele, em média, duas vezes por semana, totalizando a limpeza da casa em umas três vezes por semana, né? Então ele me ajuda, sim, muito a manter, é muito válido pra manter, e eu já vi vizinhas que compraram, né? Até influenciadas por a gente lá na página, falaram, vizinha, eu comprei, adorei, me ajudou com os meus pets, ajuda a manter a casa limpa. Eu acho que pra essa função de manutenção, ele atende, sim, muito bem. Mas ele não vai ser um robô que vai faxinar a sua casa, tá? E é isso, gente, essa foi a minha opinião, a minha experiência aí com o robô aspirador VAP, robot W100. E como eu falei, se você tem um outro, comenta aqui, deixa a sua experiência, que é muito válida e importante pra gente, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like pra ajudar a gente, deixa aqui também nos comentários sugestões de outros temas, outros aparelhos, né, que você queira ver por aqui. Segue a gente lá no Instagram, tem muita coisa legal, muita dica, rotina, dia a dia, que também pode estar ajudando você aí a facilitar a sua vida de dona de casa. Se inscreve aqui, não esquece, tá? Obrigada por ficar aqui até o final, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, vizinhas! E aí